E eu agora assisto a luz na rádio Vai dar barraca Já há bocado tentaram Não deu muito resultado Porque o pessoal está mesmo aterrado Estou a ver um gajo No outro lado Oh foda-se Oh foda-se Agora foi Era por desado Era por desado Para casa voltou Queres me matar alguém do coração? Esquece É cor de tudo Eu estava a dar stream Eu estava a dar stream Snipe Até me assustei Pensava que era stream Até cair o chá do chão Já queimou as calças Esse vai ser o meu novo Despertador para acordar Estão os gajos em cima do tolhado É isso? Eu só disse Estou a ver o gajo Vocês é que perguntaram onde Claro foda-se Estás a brincar comigo É dois semanas do tolhado Eu não vejo Normalmente não vejo um maluco aí